Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lulu, Guilherme e Guilherme e já está aqui. Tudo bem? Papai! Papai! Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Demorou tanto a falar que eu quase dormi. E o que vamos fazer nesse mapa aqui hoje, Lulu? Diga aí, diga aí, diga aí. Pessoal, olha só. Bota aqui, Lulu. Vem aqui no zero. Não, vira para lá. De frente para a escadinha, para a rampa. Olha pessoal, tem que chegar. Tem um verdinho lá em cima. Tem lá no último verdinho. Pessoal, será que a gente vai conseguir chegar? Não. Eu acho que não. Tá, bora papai. Galera, vamos embora, hein? Deixem nos comentários aí até onde vocês chegaram, pessoal. E lá vamos nós, e lá vamos nós. E o papai é muito pro. Vamos apostar na corrida? Não, já estamos apostando. Já estou na frente. Não, já estou lendo. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui, sério papai. Vem aqui, pai. Aonde? Vai aqui, ó. Do meu lado. Vai, você corre. Um, dois, três e... Já. O papai é muito pro. O papai é muito pro. O papai é muito pro. Você está na frente para você? Estou. Ok, agora você está atrás. Estou na frente para você! Olha, vocês. Ih, pessoal. Começou. Essa é a minha frente. Pera aí, menininha. Vai que ela subiu no seu cocoroco! Obrigado! Ela não é boba não, velhinha. Nossa, o menino subiu na minha frente aqui na fase 14 Obrigado, menininho. Valeu Obrigado Obrigado Alguém ajuda eu aqui Obrigado O que é isso aqui? Vou botar um tapete mágico aqui na minha frente Alguém ajuda eu aqui Alguém me ajuda Só tá nós dois aqui Obrigado Eu saio, pai, volta Vamos voltar Depois como é que eu vou subir? Volta Isso aqui, nós estamos em uma corrida Falta muito? Nossa, mas falta muita coisa, gente Vai, menino, vai na minha cabeça Gente, como é que essas pessoas conseguem subir assim? Não valeu É você Não Alguém me ajuda aqui Não acredito Acredite nos seus sonhos Você tá em qual, da 22? Olha, agora você veio nós dois Pessoal, vem caminha Vem cá, me dá sua cabecinha aqui Ah, meu Deus Todo mundo tá conseguindo Olha eu aí embaixo Dessa que eu coloco aqui, menininha Ah, você tá me zoando Vem aquilo, me ajuda Tem ninguém Conheita Lega Vem Bons Vem 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 é oi e aí aí ai meu Deus tem qual a gente sente cura cura vai dar um sur não deixa ele sofrar a menina escalou a parede como que ela fez isso oi papai obrigado essa menina ta esperando a gente? não ela ta querendo subir vai Luca deixa eu subir em cima de você você ta no PC você é mais fácil tu morreu? vai desce aqui fica pulando ai meu Deus meu Deus ai ta na pontinha a menina nem pra ajudar nossa mas pessoal nossa aqui ta muito difícil alguém ai pode me ajudar aqui acho que a menina te ouvi ai você caiu? da sua ela me ouviu pula sobe alguém me presta um cocoroco ai to precisando de um cocoroco aqui pra me ajudar ai gente não tem como subir isso sem ajuda tem que ver mas esse foi o vídeo espero muito vocês tenham gostado se gostaram desculpa se inscreve no canal e se inscreve no canal tchau tchau beijão no coração beijo queijo fui pessoal é isso ai pessoal até o próximo vídeo deixa nos comentários ai até onde vocês conseguiram chegar nesse mapa infelizmente não conseguimos chegar até aqui que melecura cura pessoal até o próximo vídeo um beijo e um queijo tchau